Foi enterrado em Caratinga o empresário Paulo Henrique Cunha, de 53 anos. A gente falava disso, né? Ele morreu em Raul Soares, sofreu uma queda durante a prática de voo livre. O acidente esportivo foi no sábado. E, Alessandra, seu áudio agora tá tudo ok, Alessandra? Você vai repercutir. Eu falava da tristeza para os familiares e amigos desse empresário, né, Alessandra? É, Nico. Infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu no sábado, na cidade de Raul Soares. O Paulo Henrique Cunha, ele tinha 53 anos e fazia um voo de parapente quando a queda e o acidente que o vitimou aconteceu. As causas desse acidente ainda são investigadas, né, aliás, são investigadas. E as autoridades trabalham com a possibilidade aí de problema no equipamento. Que essa queda tenha sido provocada aí por algum problema técnico que o equipamento possa ter aparentado, né, possa ter, aliás, apresentado durante aí esse voo. O sepultamento do Paulo foi ontem na cidade de Caratinga. E o Paulo, ele era um empresário do ramo da vidraçaria. E tinha, inclusive, uma loja, né, um comércio bem perto lá da rodoviária da cidade, que era muito conhecido. Então, desde já, a gente manifesta aqui os nossos sentimentos, né, as nossas condolências a toda a família, a todos os amigos do Paulo, em respeito aí à morte deles. É com você, Nico. Sim, Alessandro. Nossos sentimentos endossados também a todos os desportistas, né. Eu tenho um grande amigo, Emerson. Emerson que pratica também voo livre. E outros santos amigos, né, que praticam, né. Certamente eles devem estar muito tristes, né, com essa perda, nossos sentimentos aos familiares, amigos e todos os desportistas desse belíssimo esporte que combina com a nossa região, né, com o nosso clima, com as chamadas térmicas e por aí vai, né.